Todos os caminhos levam ao estádio logo mais. Um duelo que promete ser de arrebentar. Vai ter espetáculo em campo. Dois times em busca da vitória. A gente tá com a audiência lá em cima. É tudo isso pra você na tela da EA Sports. Será que vai dar bom? Acompanhe com a gente. Ah, aquele abraço pra você que curte a tela da EA Sports na sua sala, no seu quarto, onde quer que seja. É hora de curtir um bom futebol. Caio Ribeiro, nosso comentarista, e eu, Gustavo Vilani, vamos trazer os lances do jogo pra você. Hoje vamos acompanhar um grande jogo que assim seja. É Porto e Manchester United. Eu sou um cara otimista. Tô sempre assim, Vilani. Acho que vai ser um jogo movimentado, intenso. Frio! Desarma dentro da área. E o Porto, como vai? É assim, ó, na tela. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Vai avançando com a bola. Sem falta, recupera na área. E o Manchester United tá escalado pro jogo. No gol, André Onana. The League entra com Lisandro Martínez no miolo da zaga. Casemiro vem pro jogo com Bruno Fernandes no meio campo. No ataque, apenas um jogador como referência. Chegou bem na dividida. Bola sai e escanteio. Atenção, mandou pra trás. Chega bem na área. Faz a interceptação. Lado do campo livre. Pode carregar. A bola muda de lado. O Porto desce, vem pro ataque. Pode fazer pra desempatar. O Nana defendeu. O Naná. Casemiro é acionado. O ataque marca a saída de bola. O Garte. Alejandro Gardaccio. Roiluno. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular a frente no placar. Defende o goleiro. Sai o cruzamento pra trás. Chega pra desarmar na área. Alain Varela. Alain Varela. Bruno Fernandes. Roiluno. Enfia nas costas da marcação. Quero ver. Olha a chance pra passar na frente. Recupera a posse. Manoel Garte. Bruno Fernandes. Carregando pro ataque. Vai pra cima. Bola dentro pra defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. pra trás. Bola cruzada. Bola cruzada. Bola cruzada. Bola cruzada. Boa cruzada. Bola cruzada. Autoriza o árbitro Começa o segundo tempo Até aqui tudo igual Vamos ver o que vem por aí Bruno Fernandes O ataque vai se desenhando Tem contra-ataque, quero ver Perdeu a bola Desperdice o contra-ataque Recebe o xó Casemiro é acionado Lá vem o United pro ataque Protege a bola Pra fazer, pra passar a frente Falhou, perdeu a posse da bola Galeno Se tem campo ele carrega Arrisca Pepe Gol Pra tirar o zero do placar Temos o primeiro gol No replay, um show de habilidade Ele ignorou completamente a marcação E dali na cara do gol Não tinha como perder E o técnico fica visivelmente irritado Agora o time tá perdendo E precisa reagir rápido Desencanta o placar Olha lá Segundo tempo Sai o primeiro gol 1 a 0 Segundo tempo 15 minutos Temos pelo menos mais 30 com bola rolando O Porto recupera a bola O Porto recupera a bola Galeno Tepê com a bola É só fazer Gol Pra ampliar o placar Sobe pra dois gols A diferença Olha que bela assistência Vilani Se espera mais um pouco Ia deixar o jogador impedido E aí A queima roupa Não teve outra Bola no fundo da rede Gol de oportunismo Pra recomeçar o jogo 2 a 0 No placar Alejandro Garnaccio O Garte Alejandro Garnaccio Chegou bem Pra tomar sem falta Desce Olha Tem opção Ótimo Desarme Interrompe o ataque Tem espaço Pode armar O contra-ataque Bruno Fernandes Na área Por baixo Bote preciso Na área 30 minutos Teremos mais 15 pelo menos Com bola rolando Bruno Fernandes É dada a vantagem Continua com Manchester United O segundo tempo Se encaminha pro final Que vitória é essa Festa na arquibancada Caioba Estão fazendo uma partida Muito sólida Hoje Vilani Disputaram cada palmo Do campo Mostraram poder De decisão E construíram Dois gols de vantagem Com méritos Agora Só um desastre Um apagão Tira essa vitória Sobra campo Vem o contra-ataque Pode explorar A lateral Tá livre Na ponta Olha só Bateu Fecha o ângulo Tá viva Tentou Pegou mal Sai pra reposição Do goleiro Em tiro de meta Substituição Vamos ver quem sai Quem entra O árbitro Dá dois minutos mais Falta O árbitro No entanto Dá vantagem Pro United Não dá tempo Pra mais nada Deu porto Eu acho que a resenha No vestiário Vai ser com todo mundo De bom humor Guga Foi uma vitória Pra trazer muita confiança Pro grupo Caio, Caio Manda ele Pro Fantástico Caio Tava bem Na partida Hoje Vilani Teve um desempenho Muito sólido Leu bem as jogadas Participou E teve responsabilidade Direta na vitória De hoje Tava bem as jogadas 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 Tava bem as jogadas